Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim. O mar nasceu de uma ombra minha, e o vento a soluçar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste, e logo partiste, para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua terenal da dor. Eu estou falando sério, Miguel. Se você não telefonar, eu mesma telefono. Por favor, não me olhe dessa maneira. Eu não estou desafiando você. Você sabe o quanto eu respeito, como homem e como meu marido. Mas a situação é bem grave, Miguel. Essa é a única oportunidade que temos de voltar a levar a nossa vida de verdade. Três sete, zero nove, um zero. É o número da mansão Caldas Pichada. Três sete, zero. Onde o Cassiano se meteu agora, hein? Nem pra atender o telefone ele serve. Alô. Quem? É Miguel Tax Redon. Exatamente. O pai de Isabel. Sei. O senhor está querendo convidar o meu irmão pra uma festa. Eu duvido que ele aceite, mas, em todo caso, ele está aqui do meu lado. É melhor o senhor falar com ele mesmo. E a São Martino vive uma nova classe. Por isso, queremos muito que venha fazer uma visita às nossas novas instalações, o senhor. Ah, sim. Não, é verdade. Não, compramos todo o maquinário novo. Muito mais rápido e com estamparias diferentes. Exatamente. Exatamente. O senhor está nos renascendo. A notícia já se espalhou. Parabéns, Martino. E eu estava contando com o senhor, padrinho. É mesmo? Claro. Eu quero que o senhor me ajude a tirar o que de melhor essas maravilhas dessas máquinas têm para oferecer. Eu não sei. Essas máquinas são muito modernas para mim. Eu sou de outro tempo. Não entendo delas, não? O que é isso, padrinho? O senhor tem cabeça. O senhor é competente. O senhor provou isso quando ficou do meu lado nas mudanças. E olha, o senhor vai ser meu homem de confiança, hein? Vai ser meu braço direito, hein? Obrigado, mas eu não sei, Martino. Olha, veramente eu não sei. Porque essas máquinas modernas não têm nada a ver comigo. Eu me sinto no ar, entende? E eu ainda não voltei para a terra, não? Tá bom. Tá bem, né? Dá para entender. O senhor acabou de chegar. Aí chegou aqui feito um paraquedista. Já viu tudo funcionando. O senhor faz o seguinte. Vai lá para o pátio. Desce. Presta atenção no funcionamento das máquinas. Para o senhor se inteirar. Porque olha, padrinho. Dentro de um mês, dois meses no máximo, nós vamos elevar o nome da tecelagem São Martino como a primeira do estado de São Paulo. Que hora a gente vai fazer com que o papai fique muito orgulhoso? Bom, vamos trabalhar. Não? Melhor, vou levar o senhor para ver as máquinas novas. Assim eu já vou explicando tudo como é que funciona. Olha, senhor Miguel, eu sinto muito, mas até que eu resolva comigo mesmo. A situação que o senhor conhece muito bem, eu não estou aceitando convites. Muito menos para festas. Eu agradeço a sua atenção e peço que me desculpe. Tá bem? Obrigado. Então, o que foi que o Rogério disse? Ele não veio? Não, Verônica. Rogério não virá. Não. Isso não pode estar acontecendo. Ele foi muito gentil e falou que... Não interessa a gentileza dele. Verônica, não torne as coisas mais difíceis do que já estão. Isso é impossível. Porque eu não estou vendo. Nem saída. Tampouco o futuro. Tampouco. 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 Tampouco, que já leu questo giornale. Tè una outra sugestão? Tenho. Tenho, sim. Eu vou botar una bella musica per te, Jexto. Una musica da nostra terra. Pra ver se desafoga um pouco o teu peito, é? Acho que você vai gostar. Vem cá, essa música é uma música predileta de Bartino? Também por mim está. Desculpa, Bianca, mas você não vai escutar a sua música? Você disse que não quero nada que venha do meu filho. O que é feito? O que é feito de nossa família? O que é feito? Uma injustiça, doutor Cândido? Isso mesmo. Cometida por Luiz Zolares e seus asseclas. Mas eles vão sentir na pele que o vento não está mais a favor. E quem foi a vítima deles dessa vez? Miguel Taques Renon. Miguel... Mas pelo que eu sei, o Miguel é um funcionário de confiança que dedicou sua vida inteira ao banco. Acontece que ele é o administrador de uma conta muito importante para o banco. Uma conta de uma tecelagem que está passando por uma reformulação total e que dentro em breve será uma das mais ricas do Estado. Não é a... A tecelagem em São Martinho. Do tal Egisto Guiroto. Sim, mas onde é que o Miguel entra nessa história? Houve um desfalque nessa conta. Maldosamente atribuída a ele. Otávio, eu quero que você vá pessoalmente à casa dele. Apresentar o meu pedido de desculpas. Sim, senhor. Esta carta explica tudo. Nela eu comunico ao senhor Miguel Taques Renon que ele pode ter toda a confiança no banco. Na pessoa de sua nova vice-presidência. Pode deixar. Doutor Cândido, como é que o senhor acha que a atual diretoria vai reagir diante dessa mudança de orientação? Arreganhando os dentes e rindo. No meio da sujeira, claro. Não é assim que reagem às ervas? É verdade. Eu havia esquecido. Vá, Otávio, vá. Faça o que eu mandei. Se dá um furo hoje, no máximo amanhã. Entendido? Vá, Otávio. Vá, Otávio. Vá, Otávio. Vá, Otávio. Vá, Otávio. Eu peço que me desculpe. Eu só quero cinco minutos do seu tempo. Pois não. E do que é que você quer falar? Infelizmente, daquele momento do qual não consigo mais esquecer. Quando você teve que passar o calor do seu corpo pro corpo de Isabel. Escuta, Rogério, eu tô muito ocupado. Eu tô passando o momento mais crítico dessa tecelagem. E eu estou vendo que você não se esqueceu. Então eu peço que você vá direto ao assunto. Assine isto. O que é isso? Você tá o quê? O que é isso? É uma declaração na qual você se compromete a não falar nunca mais sobre o que aconteceu naquela noite. Por favor, assine. Como está disposto aí embaixo, em troca disso você receberá uma pequena fortuna. Já disse que eu tô muito ocupado. Por favor, você pode ir embora. Martino, eu não quero ofender você. Eu não me ofendi. Eu tô admirado. Agora, como eu já disse e não vou repetir, eu estou muito ocupado. Vá embora e leva essa porcaria com você. Está tudo bem, seu Martino? O que a senhora tem a ver com isso, Dona Pina? Onde é que tá aquele negócio que eu mandei a sua cartilografar que tá demorando muito? Vamo lá, vamo embora. Vamo lá, vamo embora. Vamo lá. Vamo lá. Vamo embora. Vamo lá. 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 Anda logo. Vai buscar essa coalhada. Quer dizer, se você quer mesmo saber o que foi que eu descobri... está bem. Está bem. Não, Consuelo. Você tem que me dizer o que que tá acontecendo. O que é, Noima? Não entendi. Entendeu, sim, senhora. Você tá diferente. Teu rosto tá mais radiante. Os olhos não param de brilhar. Parece até que mudaram de cor. Ai, mas por favor. Agora eu vou ser obrigada a fechar os meus olhos, é isso? Não me diga que você se entendeu com o Pradinho. Meu, por favor. Me deixe tomar o meu chá em passe. Lídia, você chegou em boa hora. Dê uma olhada no meu chá. Lídia. O que que você acha que lhe sugere? Uma mulher apaixonada. Isso já é demais. Com licença. Caramba. Tudo isso pelo Pradinho. Duvido. Isso seria um exagero. Mas Consuelo está lindamente apaixonada. Está. Eu adoraria saber quem é o eleito. Nem pense em pedir quero mais, hein? Bom, agora, como me prometeu, me conte qual foi sua grande descoberta. Bom, eu já posso até adiantar que não deve ser nada importante, porque eu não acredito que Miguel não tenha sabido se arrumar sozinho, né? Se é assim que você pensa, talvez seja melhor eu nem contar mesmo. Não, senhora. Não pense em bater em retirada, agora que me adoçou a boca. Então, presta atenção. A Mariana me contou que a Maria Clara, dando uma ideia, foi uma das responsáveis pela reabilitação do Miguel. A ingrata da minha filha? Uhum. A mesera? E? Eu não acredito. Bem, você só acredita no que quer, não é, Antenor? Ou então no que você mesmo descobre. Peraí, Melica. Você disse que Maria Clara foi uma das responsáveis. e quem mais está se arvorando em Salvador do meu querido filho? Isso eu não sei. Mas eu juro que eu vou descobrir. Ai, Lourdes, essa festinha está dando uma canseira daquelas. Mas eu estou tão animada. Farinha. Até parece que você está gostando do tio Miguel. Que tio Miguel o quê? Só estou enfrentando esse batente com gosto por causa do Omar. Primeiro que ele devia ser o grande homenageado. Não foi o meu querido que conseguiu livrar o tio Miguel dessa enrascada? Mais um pouquinho. E só de pensar em ficar com ele ao meu lado, como namorado, diante de toda a família... Ai... Eu sinto um orgulho danado. Eu fico feliz por você. E, Lourdes, você está trabalhando até mais do que eu. Não é possível que não esteja esperando alguma coisa de boa nessa festa. Esperar o quê? Não, Mariana. Acho melhor não. Eu não quero me decepcionar. Ai, Lourdes, não fala assim. Atrai desgraça. Mais? Não se preocupe não, minha irmã. Eu não vou te deixar na mão. Eu quero trabalhar bastante. Muito. Assim, pelo menos, eu ocupo a minha cabeça. Ah, sim, claro. Eu agradeço muito o seu desprendimento, irmã. Mas eu vou ficar muito mais grata se até amanhã você mudar essa cara de que o meu não gostou. É a única que eu tenho. Pois trate de melhorar essa tromba amarrada. Senão, eu mesma vou dar um jeito nela. Feche. Engraçado, não é? Falam tão mal da psicoanálise. O que não me falta são pacientes. Vou poder dar uma respirada agora. É. As pessoas têm medo e fascinação ao mesmo tempo. Mas também, quem não quer descobrir o que está bem escondido dentro da cabeça? É. É verdade. Olha, eu posso te fazer uma pergunta? Mas é claro, Vilma. O que você está fazendo aqui realmente? Eu não sou a sua assistente? Algum problema? Você não está contente com o meu trabalho? Imagina, eu só tenho motivos para elogiar a sua eficiência. Não é isso? Então, o que você está querendo dizer? Você é uma pessoa tão fina, vem de uma família tão conservadora. Eu fico me perguntando o que realmente você veio fazer aqui. Por favor, Vilma. Não esquente sua cabeça com um problema que não existe. Eu estou muito satisfeita em trabalhar ao seu lado. Eu só quero ficar aqui. Se a minha presença dá margem a algumas suposições, eu... Eu peço desculpas. Mas eu volto a repetir. Eu só quero ficar aqui. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, Esmarla. Bela! Carly! E como foi, é? Oh, Marona. Eu me senti como se eu fosse um dia menor no seu primeiro dia de trabalho. Mas por quê? Martino não te tratou bem? No, ao contrário. Me tratou muito bem. Até me agradeceu por ter ficado do lado dele, no? Me disse que ele não ia aguentar essa responsabilidade nos homens se não fosse com meu apoio, no? Ah, ele disse isso, foi? Ele disse uma dúzia de vezes, Marona. Ele disse que não ia me arrepender. Ele cuidar muito bem do meu futuro e não esqueceria mais desse compromisso. Ah, bem. Ai, Marona. Ma então, Carly, ma o que está faltando, eh? Por que você não está tranquilo, feliz, eh? Eu não sei, cara. Só sei que eu não estou tranquilo e nem feliz. Carly, meu irmão vai ficar. Chegaria vai ficar. Pacienza, eh? É, é um pouco de pacienza. O tempo apaga tudo, isso passa, Carly. Você é lindo, você é maravilhoso. Ai, bela, bela. Como é bom ter uma mulher assim. A paciente se mostrou bastante a rede... Cheia? O que você está fazendo aqui? Então é nesse aparelho que você guarda todos os segredos de seus pacientes. Ou seria melhor dizer todas as desgraças e decepções? Lucio, por favor, sacão. Sente-se. Vamos conversar? Conversar, doutora. Adianta conversar? Você não sabe como eu estou decepcionada. Eu esperava encontrar você deitada com o Tádio. Lucio, por favor. Todos nós estamos do seu lado. Por que você fica se magoando dessa maneira? Por que eu não lhe dei esse direito? Você não é nada minha. Parente, amiga, nada. Nenhuma doutora correta, você consegue ser. Acabou. Chega. Não tem solução, Lucy. Você não quer ajuda. Fica magoando todo mundo. Por quê? Esse divã, se fosse uma cama, estaria com o lençol revolto. Não é, doutora? Ah, Lucy, pelo amor de Deus. Ninguém está contra você. Posso sentir o cheiro de Otávio nesse ar. Vocês não prestam. Por que fazem isso comigo? Por que? Lucy, ninguém. Não me toca. Não me toca. Eu juro. Eu juro que vocês vão me pagar. Eu vou pegar vocês dois juntos me traindo. Eu juro. Lucy, volta aqui. Lucy, não sai desse jeito. Cuidado. Cuidado com esses papeizinhos. Amanhã nós vamos ter que botar fogo em tudo. Acabei, acabei. Eu já estou ficando cansado, sabia? É. Ah, é você. Puxa, nunca vi vocês trabalhando assim com tanto afinco. O que que aconteceu? Vai rindo, vai. A gente está no mesmo barco, sabia? Titio. Olha, você sabe que eu não gosto que me chamem de titio. Ah, vê se ajuda a gente, vai. Olha, pelo menos rasgar papel acho que você consegue, né? Olha, amanhã quando a Guilherminha assumir isso daqui tem que estar impecável. É. Nós não podemos deixar nenhuma pista, hein? Se for quem eu estou pensando... Ah, por favor, quero entrar, por gentileza. Dá licença. Olha, virando ali, naquele espaço lá. Por favor, em cima do tapete. Isso. Cuidado com os móveis, hein? Muito bem. Isso. O que que é isso aí, hein, Luiz Olalho? Não está reconhecendo? Peraí, peraí. Essa aí não é aquela poltrona que manda um monte de escriturário para o estaleiro? Essa mesmo. Isso daí não perdoa as costas de ninguém. Muito bem. Ah, onde é que está? Está aqui. Olha aí. Muito obrigado. Boa noite e muito obrigado, hein? Por favor. Obrigado. Companheiros, este é o lugar que será ocupado pela nossa futura chefe. Pronto. Agora está pronto. Belo tiro comandante. Começamos muito bem a batalha, hein? Bom, voltar ao trabalho tem muita coisa para fazer, né? Vamos lá. Alto. Não. Não... Outra vez? Eu não aguento mais essa história. Não. Claro que eu vou. Não vou deixar a Lucy sozinha. Você quer o quê? Que eu assuma toda a culpa que ela carrega? Quanto tempo isso vai durar, eu não sei Às vezes dura uma semana Às vezes é só um dia Não, eu vou Eu vou Tá bom, eu Eu te encontro no consultório Parece que você tá num banco sem saída Se precisar de ajuda Não, obrigado Você não aprendeu na igreja que cada um tem que carregar a sua própria cruz Então, boa sorte Obrigado Luiz, espera um pouco Talvez você possa me ajudar assim, se você estiver disposto É só dizer O... O doutor Cândido me pediu pra enviar uma carta a alguém No máximo até amanhã Acontece que eu não sei quanto tempo eu vou ficar detido Com essa história dessa louca da minha mulher Se for só isso, eu posso fazer Você pode fazer isso pra mim? Posso Olha, não tem tanta importância É que o doutor Cândido me pediu e... Você pode levar esse recado? Não, não tem problema É só me dizer o que é Olha, é... É no edifício Dona Viridiana O recado é pro doutor Miguel Redon Não, não tem problema Mas como não? Você nunca recusou um polpettone? Não tenho fome, Bianca Não sei porque estou sentado nessa mesa Quando percebi já estava aqui Babo Babo Babo, que bom te ver Assim eu posso te contar tudo o que está acontecendo lá na tecelagem Olha, pai Em um mês, nós já vamos ser a maior tecelagem de São Paulo Em dois meses, ninguém vai poder mais com a gente Então, pai, o senhor não está orgulhoso do que está acontecendo com a nossa tecelagem? Então, eu vou deixar para encontrar um pouco, então